Bom dia! Como nem tudo na vida só são flores, recentemente vocês já assistiram um vídeo mostrando o meu final de semana e foi um final de semana bem agitado, uhul, aproveitando a vida! E aí eu resolvi começar outro vlog, que vai ser dessa semana, comigo tentando não ter um colapso. Por quê? Estou no meu final do período da faculdade, então eu tenho mais essa semana e a próxima. Se tudo der certo e eu passar direto em todas as disciplinas, que é meu objetivo, eu fico de férias. Semana que vem. Pra quem faz faculdade, sabe que final de período é assim um caos completo, porque você tem mil coisas pra fazer. Você já está exausto com as coisas que você passou o período inteiro da faculdade fazendo e você também está com a expectativa de ficar de férias o mais rápido possível. Então assim, bem divertido. E aí eu resolvi mostrar essa semana pra vocês, caso alguém tenha curiosidade em saber como é a vida de universitário no final do período e que mora sozinho, porque essa parte é bem... É um fator importante nessa experiência toda, porque além de estar fazendo as coisas da faculdade, eu vou também ter que fazer as coisas de casa pra poder sobreviver, né? Limpeza, alimentação... Enfim. E assim a gente vai vivendo. E se alguém tiver interesse pra saber como é esse estilo de vida, caso vocês também estejam se perguntando, Eu faço faculdade de comunicação social na UFPE E é um curso bem bacana, né? Que mexe com bastante coisa do que eu já gosto de trabalho. Inclusive, vou falar pra vocês o meu checklist dessa semana, o que eu preciso fazer pra essa semana e pra próxima. Hoje, daqui a pouco inclusive, eu vou ter que ir pra uma cidade aqui próxima, porque a gente tem uma disciplina que se chama introdução audiovisual e o trabalho final dessa disciplina vai ser fazer um curta-metragem, um filme no caso. A gente vai fazer um filme sobre a avó de uma colega nossa, da minha turma. E aí a gente vai lá pra cidade onde ela mora, que é uma cidade aqui perto, e vai gravar lá. Depois eu vou ter que editar esse filme, porque eu fiquei responsável pela montagem. Então é isso que eu tenho pra fazer hoje. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês lá, porque eu vou estar muito focado no filme em si pra tentar gravar pro canal. E eu tô ansioso pra fazer isso, porque eu gosto de fazer essa coisa de produção. Vocês já sabem que eu gosto de criar. Aí, fazendo isso, já cheque nessa segunda e na próxima, porque gravando hoje e na próxima segunda a gente apresenta e fica livre dessa disciplina. Espero que a gente tire a nota que precisa. Eu também tenho um seminário pra apresentar nessa quinta e outro nessa sexta. E aí amanhã eu tenho uma orientação pra um trabalho que a gente vai apresentar na terça que vem. E na quarta eu tenho... A gente vai ter a última aula de uma disciplina que a gente tá escrevendo um jornal. Então a gente tá criando esse jornal e escrevendo ele pra ser a nota final da disciplina. Então basicamente é isso que eu tenho que ir pra fazer. Gravar um filme, escrever uma matéria pra um jornal, estudar pra dois seminários em grupo e um individual. E é isso. E aí eu acabo o período... E eu espero que acabe com o período antes de acabar com a minha cabeça. E agora que eu falei em voz alta eu percebi quanta coisa eu tenho pra fazer. Eu vou dar prioridade pras coisas que estão mais perto, do caso que acho que são dessa semana. Mas ao mesmo tempo já ir adiantando algumas coisas da próxima semana. Porque eu não vejo a hora de ficar de férias e poder voltar a ler meus livros e ter um minuto de sossego. E é isso. Espero que vocês gostem de acompanhar. Indo pra terceira xícara de café do dia. Um brinde à vida universitária, galera. O tanto que eu tô cansado, vocês não estão entendendo. Eu saí de casa meio dia e alguma coisa. E eu cheguei mais de sete na real. Eram quase oito, eu acho. Gravamos o nosso documentário, filme. Mas tudo que poderia dar errado, deu errado. Mas vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. Eu tenho fé que vai ser bom o resultado final. Mas enfim, começou a chover do nada no meu negócio. Aí tipo, uns carros passando, fazendo barulho. Aí depois a gente descobriu que o áudio que a gente gravou separado não gravou. Na verdade, a gente testou. E mesmo assim, na hora, alguma coisa do destino do Rio da Nossa Cara não gravou. Aí agora a gente vai lutar com o que a gente tem pra tentar fazer com que fique bom. Mas eu amei a experiência. Conheci pessoas da minha faculdade muito legais. Inclusive, finalmente, conheci presencialmente. E também foi incrível ver a história da voz da minha colega sobre a vida dela e gravar sobre. Foi muito legal. Se eu puder, quando esse filme estiver pronto. Se eu puder, eu posto ele aqui de alguma forma. Ou eu divulgo o link em algum lugar. Tem tudo pra ficar muito bom. Então, talvez venha aí pra vocês verem, caso alguém tenha ficado curioso. E eu só queria dizer que eu estou em casa. E que agora eu tô aqui no computador porque eu tô... Queria deitar e dormir e fingir que eu não existo por uma semana. Era isso que eu queria, na real, depois de hoje. Mas, eu tenho que aditar vídeo pro YouTube. E fazer coisa da faculdade. Porque eu tô com muita coisa pra essa semana e já tô ficando meio maluco. Então eu tô aqui com ele, de sempre. Meu café. Que tá sendo meu combustível durante esse dia. E eu não vou dormir agora, embora eu queira. Mas eu também não vou dormir muito tarde pra eu não ficar cansado amanhã. É isso. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque eu tô com tanta coisa pra fazer que eu não tô conseguindo me dar a liberdade de ir pra academia. Por mais que eu quisesse muito, mas querendo ou não, tomo um parcela grande do meu tempo. E é um tempo que eu já posso usar pra adiantar as coisas. Então eu vou tentar ir no final da tarde quando eu já tiver adiantado pelo menos algumas coisas. Antes de eu continuar falando, galera, pelo amor de Deus. Completamente. Do nada. Eu consegui fazer minha parte do trabalho que é pra apresentar na quinta-feira. Porque todos os trabalhos que eu tenho pra apresentar também precisam de uma parte escrita. Então é meio que dois trabalhos em um só. Eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu tinha várias apresentações. Mas todas essas apresentações também tem a parte escrita. A parte boa é que quando eu faço a parte escrita, quando eu escrevo, eu já tô estudando pra o que eu vou falar. E como eu vou falar basicamente o que eu escrevi, eu meio que fiz duas coisas ao mesmo tempo, entre aspas, sabe? Então eu fiz a parte escrita do meu. Eu comecei, tipo, seis horas. Eu literalmente peguei um café, sentei aqui e comecei a ler, estudar as coisas que eu precisava e escrever. E aí quando foi mais ou menos umas... Perto de oito horas eu parei pra comer alguma coisa, né? Mostrei, eu comendo, hummus. Muito bom, eu estou viciado. Eu comi e depois voltei pra cá. E aí eu terminei de escrever o que eu precisava. Eu gostei bastante do resultado, pra falar a verdade. Eu gostei da fundamentação teórica que eu usei. Um dos textos que o professor donna a disciplina foi bem interessante pra usar nessa coisa que eu precisava falar sobre. Eu acho que o texto ficou bem relacionado e ficou bem fundamentado. Eu espero que o professor ache também. E é um tema que eu acho que eu tô seguro de falar sobre. E eu sinto que eu vou conseguir desenrolar bem na quinta. Espero que sim. E apesar de eu ter outras coisas da faculdade que eu também preciso adiantar, eu também preciso adiantar algumas coisas do canal, porque eu não quero deixar o canal sem vídeos, mesmo estando um caos na faculdade. E aí eu tô editando o vídeo que eu quero postar talvez hoje, se tudo der certo. Que é o vídeo do final de semana, né? O vlog do final de semana. Pra depois vocês poderem ver esse vlog aqui. E é isso. Vou continuar editando, porque ainda faltam algumas coisas, mas eu já tô no final. Gente, já são 9h43 da noite. E eu só me paro agora, no caso. Mas pelo menos foi um dia que eu fiz muita coisa. Coisa até demais, talvez. Eu consegui terminar de editar o vídeo, postei o vídeo. Finalizei a minha parte escrita do trabalho que eu tenho que apresentar na quinta. E também fiz aquele outro trabalho que eu falei pra vocês, que era como se fosse uma matéria barra reportagem. Pra gente mandar a primeira versão na aula de amanhã. Passei a tarde terminando de fazer isso. Aí eu fui pra academia. Não sei de onde eu tirei forças, mas eu fui. E aí depois eu fui cortar o cabelo. Não sei se vocês repararam. Espero que sim. E depois eu fui no supermercado, que foi a pior parte. Porque eu não aguento mais. Meu Deus do céu, tá tudo um absurdo. Eu não aguento mais esse Brasil. Com esse preço das comidas, véi. E é isso. Eu nem consegui fazer live hoje, porque eu cheguei muito tarde em casa. E muito cansado do meu dia. E também eu não tô muito na vibe de fazer live hoje. Embora eu esteja com saudade da galera do chat. Eu sei que eles vão entender quando eles verem esse vídeo. E aí eu vou só literalmente comer e dormir. Pra acordar cedo amanhã de novo. E também porque eu tô muito cansado. E amanhã tem muito mais coisa pra fazer também. Tá um completo caos. Mas a gente vai seguindo. E é isso aí, galera. E amanhã tem muito mais coisa pra fazer também. Mais uma vitória, eu acho. Na semana. Acordei cinco e meia de novo. Fiz a minha rotina de sempre, que tá sendo essa semana. No caso, os últimos dois dias. Acordei com Klaus de novo. Que eu tinha botado pra despertar às seis. Mas ele me acordou cinco e meia. Aí eu desisti de dormir mais e acordei. Vim direto pra cozinha lavar as louças de ontem. Que eu fui dormir tão cansado que eu nem lavei as louças. Aí eu lavei as louças de ontem. E fiz um café. E comecei a fazer as coisas da faculdade. E pra vocês terem noção do meu nível de coisas pra fazer. Eu coloquei um vídeo de um cara que eu sempre uso. Que ele faz Estude With Me, né? Tipo Pomodoro. E eu coloquei um de doze horas. É cinquenta minutos de foco. Dez minutos de pausa. Só que aí eu parei em quarenta minutos. Porque eu precisava de vinte pra fazer alguma coisa pra comer. Porque eu já tinha feito a primeira parte do que eu preciso fazer hoje. Aí eu tipo tô separando assim cada... Mas aí eu fiz a primeira parte. E agora eu preciso de uns feedbacks. Tô pedindo a opinião de uns amigos sobre o que eu escrevi. Pra poder continuar o trabalho. Que eu tô fazendo um trabalho de história da arte. Caso alguém tenha me interessado em saber mais sobre a faculdade além de que eu estou fazendo ela. E a gente tem que criar alguma coisa. Em qualquer formato. Artístico pode ser uma pintura, uma música. Um documentário. Uma fotografia. Uma coisa escrita. Um poema. E aí eu resolvi escrever uma coisa que eu já tava com essa coisa na minha cabeça há muito tempo. Só que você tem que criar essa arte. E relacionar ela com pelo menos três textos que a gente usou na disciplina ao longo do período. E foram muitos textos. E aí eu tava com essa coisa na cabeça. Essa ideia. Já há um tempinho. De um texto curto eu acho que é um poema que eu escrevi. Não sei direito. Porque não tem o formato certinho de um poema. Mas enfim. Estou esperando minha amiga Juand Books que faz letras me responder pra ela dizer se é um poema ou não. Enfim. Escrevi isso. E eu consigo relacionar isso que eu escrevi com três textos. Então eu acho que tá legal. Mas eu preciso de opiniões pra saber se tá bom. Porque eu sou assim com as coisas que eu escrevo. Eu nunca acho que tá bom. Mas eu tô com fome agora. São exatamente oito e um. E eu vou preparar alguma coisa pra comer. Que eu não sei ainda o que. Galera eu vou no básico e prático mesmo. Rapidez. Porque primeiro eu estou sem tempo. Porque eu quero adiantar as coisas. E segundo. Também tô com um pouco de preguiça de fazer uma coisa mais demorada. Eu ia fazer tapioca. Mas aí tem que peneirar a massa. E eu vou fazer a mesma que eu fiz ontem. Que é. Presunto. Com humus. Eu tô tentando parar de comer presunto. Porque eu sei que faz mal pra caramba. Não é uma coisa que eu faço um questão assim, sabe? E aí. Eu só vou comer hoje. Porque eu só tenho mais duas fatias. E eu também odeio despertizar comida. E vou tomar chá. Provavelmente aquele chá de limão. Eu tô viciado. Eu nunca achei que eu fosse gostar de um chá na minha vida. Porque eu já tentei tomar vários. E eu nunca gostei de nenhum. E esse chá gelado. Que é industrializado. Querendo ou não. Eu gosto bastante. Acho uma delícia. E aí pra não tomar café de novo. Porque eu não tenho que tomar muito café. Me deu tachicardia. E eu não quero sentir isso de novo. Hoje. Nem nunca mais. Aí eu vou deixar pra mais tarde. Porque eu sei que eu vou precisar de mais um café. Pra me manter acordado ao longo do dia. É isso. Eu simplesmente dormi por uma hora e meia. Tipo assim. Uns dez horas eu tava meio já morrendo. De cansado. Eu tinha continuado estudando. Tinha comido já. Mas aí eu tava meio cansado. Eu resolvi deitar um pouquinho. Só pra dar uma descansada. Acordei agora. Só meio dia. Acho que foi uns dez e meia mais ou menos. Que eu devo dizer. Pego no sono. É isso galera. E aí agora eu vou fazer alguma coisa pra almoçar. Que eu acho que vou fazer uma salada. Porque eu tô com vontade de comer salada. Minha aula é de duas horas. Então dá tempo de eu almoçar. E estudar mais um pouco. Antes da minha aula. E depois da aula. Eu vou continuar fazendo as coisas da faculdade. Pra poder ir pra academia. Eu também queria dar uma limpezinha na casa. Nem que fosse mínima. Porque o apartamento tá meio sujo. E vocês sabem que isso me incomoda profundamente. Mas eu não tô conseguindo tirar tempo pra isso. Então talvez eu tente passar um aspirador. Pelo menos em algum momento do dia. Pra dar uma diminuída na bagunça. E eu ficar menos irritado. Olhando o meu redor. Eu tava de tanta fome. Que eu não me filmei comendo. Nem filmei a salada. Mas ficou muito boa. Eu chego. Eu tô revitalizado agora. Não sei o que eu coloquei de especial nessa salada. Mas me deu vontade de viver novamente. Um e doze. Então ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa da faculdade. Antes da minha aula da faculdade. Olha aí galera. Eu amo ser universitário. Eu amo ser universitário. Lembra que eu falei que eu tinha que apresentar uma matéria hoje. Essa é a primeira versão. E aí depois a gente ia poder fazer as correções. Pra entregar as versões finais. Que inclusive é por causa dessa matéria. Que eu fui fazer aquelas entrevistas lá naquele local daqui do Caruaru. No último vlog que eu mostrei pra vocês. Consegui apresentar a passeata inteira. Esperando chegar a ver do meu grupo pra gente mostrar e tal. As alterações que eu preciso fazer são muito poucas. Então eu tô feliz. Porque são coisas assim fáceis de serem feitas. E eu não vou precisar mais perder muito meu tempo com isso. Então eu já meio que tô livre entre aspas dessa disciplina. Agora é só ver se eu vou ter a nota o suficiente. Pra não precisar fazer as provas finais. E eu fui pra academia depois. Tô jantando. Fiz um omelete. Bem grandona. Porque eu tava com muita fome. E eu tô tomando suco de uva também. Porque eu amo no meu copo do meu malvado favorito. Adulto, galera. E vou abrir live agora. Porque faz tempo que eu não abro uma livezinha. E eu tô com saudade do chat. E eu vou aproveitar pra... Já que eu já me lembrei desse primeiro trabalho. Apesar de eu ter coisa pra amanhã. E ter coisa pra sexta. E ainda não tá 100% pronto. Eu vou me dar um momento de descanso. Com o meu chat. Então eu vou fazer a live agora. A semana finalmente tá chegando ao fim. 1h26 da tarde da quinta-feira. E eu tô aqui com minha salada novamente. E tá sendo literalmente a mesma coisa que eu almocei ontem. Hoje eu não acordei 5h30. Na verdade eu acordei. Porque Klaus não me deixa dormir nunca. Mas eu tava muito cansado. Porque eu fui dormir um pouco mais tarde ontem. Se eu fosse acordar 5h30. Eu tenho certeza que eu ia precisar de outro cochilo. Aí eu disse, não faz diferença. Então é melhor eu só dormir mais um pouco agora. Aí eu levantei de fato 8h30. Dei uma adiantada bem grande nas coisas que eu tenho pra fazer. Lembra do filme que eu fui gravar? Que é o documentário que a gente ia apresentar na segunda? Eu editei ele basicamente toda a parte mais difícil. Que era selecionar o que a gente ia utilizar. E cortar e juntar tudo. E agora só faltam os detalhes. Tipo trilha sonora, o título, ajeitar as cores. Isso é bem tranquilo. Como é até segunda eu já tô com isso bem adiantado. Então ainda bem. Também fiz minha parte do slide do trabalho que eu vou apresentar daqui a pouco. É de 2h inclusive que começa as apresentações. E agora eu só tenho que focar no trabalho de amanhã. Que eu comecei, mas ainda não terminei. E no de terça-feira, que esse daí eu não fiz nada ainda. Literalmente eu só sei o tema. Mas eu não fiz basicamente nada dele. Mas pelo menos hoje ainda é quinta. E eu acho que vai dar certo. E eu tô conseguindo me organizar com as coisas. Tá sendo um pouco surtado? Sim. Mas é isso. Finalmente sexta-feira, velho. Eu nem acredito que essa semana está acabando. Eu acho que eu tô com um brilho no olhar. E eu quero fazer um unboxing com vocês. Chegaram esses dois pacotes aqui. Provavelmente tem alguma editora. Eu tô esperando um pacote que se for ele, não posso mostrar em vídeo ainda. Que é pra uma coisa que ainda vai acontecer. Não sei se é ainda. Então eu vou abrir. E caso seja, vocês vão nem ver essa parte do vídeo. E é isso. Mas o outro não é. Esse daqui eu tenho certeza que não é. Então vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Meu Deus, eu sei qual é este. O livro é Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Eu sei que a Alta está querendo reviver essa série aqui no Brasil. E aí eles estão enviando pra quem quisesse, os parceiros no caso, que eu sou um deles, esse livro. E eu fiquei muito interessado pela sinopse. Eu já tinha ouvido falar desse livro, mas não sabia muito sobre ele. Mas eu achei muito interessante a sinopse. E ele é um livro super famoso. Eu sei que é parte de uma trilogia. E se não me engano, os outros livros eram bem difíceis de encontrar aqui. E aqui está escrito, uma história de vingança e conquista de poder, comparada a Jogos Vorazes e Guerra dos Tronos. Não preciso de mais nada para querer ler. Ele está bem bonito. Inclusive, ó, tem um mapa. Aqui é assim. E é isso. Não sei quando lerei. Mas eu quero ler em breve. Porque faz tempo que eu não leio uma coisa assim. E agora vamos abrir esse outro, que é o que eu não sei se eu vou poder mostrar. Mas talvez eu possa. Galera. Que isso, o filme? Olha que bonitinho que veio, cara. É tipo uma bolsa para colocar o livro, eu acho. E eu achei essa ilustração a coisa mais linda do mundo. Está escrito. Você ousaria desafiar o status quo. E me lembrou o Clube dos Cinco. Esses meninos aqui sentados na grama, jovens bebendo. Meu Deus, que capa bonita, cara. O livro é o legado de Chandler. E a ilustração colorida, tá? A coisa mais bonita do mundo. É do mesmo autor de tipo História de Amor. Eu não li esse livro ainda, mas já ouvi falarem muito bem. Atrás está escrito. Acho que escrever é, por definição, um ato de otimismo. Vamos ver a cartinha que a HarperCollins me mandou. Eu amo a HarperCollins, inclusive. Eu nem sou parceiro oficial deles, mas eles, periodicamente, me mandam coisas. Muito obrigado. Olá, tudo bem? É com um grande prazer que desejamos boas-vindas ao Círculo. Vamos nos encontrar todo domingo, às 10 da manhã, na sala da casa Macmillan. E esqueça todos os boatos que eu vi, pois não somos nenhuma seita ou culto satânico. E sim, um clube de escrita. Mas não só isso. Aqui você encontrará uma professora excêntrica, uma enorme coleção de livros e cinco alunos que, apesar de serem completamente diferentes um do outro, possuem um amor em comum. A escrita. Gente, a Vibe do Clube dos Cinco tá vindo. Através das palavras... Eu li minha dicção de centavos. Mas beleza. Você vai conhecer o Círculo de Suas Histórias em O Legado de Chandler, uma nova obra de Abdi Nazemian, autor do apaixonante tipo História de Amor e que chega ao Brasil pela HarperCollins. É uma história delicada e muito real, que vai te fazer rir, chorar e se apegar aos personagens, além de mostrar a você como a escrita pode mudar e salvar vidas. Prepare seu papel e sua caneta e não esqueça de colocar seu disco favorito pra tocar, porque chegou a hora de deixarmos nosso próprio legado. Nossa, véi. Fiquei animado pra ler esse livro. Eu não vou obter pra vocês que eu não tinha ouvido falar dele ainda. Eu já conheço o autor por causa do outro livro, mas também não li. Mas eu achei muito interessante. Parece ser um livro jovem, que vocês sabem que não é o que eu tô mais na vibe de ler, mas esse daqui me chama muita atenção. Foi traduzido pelo Victor Martins e tem um quote da Taylor Jenkins Reid e um da Elok Hart. Esse aqui dá pra eu ler errado em breve, galera. Talvez venha aí, cara. Comentem aí embaixo se vocês querem que eu leia esse livro. Eu preciso agora, voltando ao assunto faculdade, né, que infelizmente ainda não terminei tudo, terminar de fazer aquele trabalho de História da Arte, que eu já comecei ele, mas ainda falta finalizar. E a apresentação dele é hoje à tarde, então eu tenho que finalizar a parte escrita, que basicamente, quando eu escrevo, já tô estudando pra parte de apresentar. E aí, o filme, que eu falei pra vocês que eu precisava editar, eu consegui editar todo ontem. Sei lá, me deu um pico de ansiedade barra produtividade, enquanto eu esperava ser a minha vez de apresentar o meu grupo, né. E aí eu fiquei editando, enquanto os outros grupos apresentavam, enquanto eu vinha, eu tinha terminado. E já tá pronto. Eu fiquei muito feliz com o resultado do filme. É pra segunda, então eu já tô com isso que eu achei que ia ser o que ia tomar meu final de semana. E aí, hoje de tarde, de todo jeito, eu vou ter que ter terminado esse trabalho de História da Arte, vai ficar só faltando mais um trabalho que eu preciso começar. No caso, esse outro eu não fiz nada, mas é pra terça-feira. Então eu vou até ainda, sei lá, três dias pra fazer isso, que pra mim já era o suficiente. Então, tô feliz que essa semana me rendeu o que eu precisava que rendesse, que eu consegui fazer o que eu precisava fazer, e que nem foi tão surto que eu até pensei. Eu acho que me organizar e acordar cedo e não ficar, sei lá, me distraindo com outras coisas foi o essencial pra que desse certo, que eu não ficasse completamente maluco. Um pouco eu fiquei, em alguns momentos, ontem mesmo na hora da apresentação, por causa de um caos que eu tive, pois trabalho em grupo, mas deu certo, no final das contas. E agora é só torcer pra eu passar em tudo, pra eu ficar de férias e poder voltar a ler meus livros, que eu não tô conseguindo ler nada, mas em breve, vem aí. Vou lá pro computador agora, escrever o que eu preciso terminar de escrever, e mais tarde eu falo com vocês. Esse vídeo já deve estar gigante, e é isso aí, galera. Gigante igual a minha semana, gigante, e as coisas gigantes da faculdade que eu tenho que fazer. É isso, galera. Nunca fui triste. São 12h30 agora, eu pude entregar até 12h30, mas eu já me livrei, entreguei, e agora mando o universo pra Deus, pra eu passar nessas coisas tudo, e ficar de férias. Agora só falta aquele da terça-feira, e apresentar esse daqui hoje à tarde, mas eu tô muito de boa com relação ao que eu vou apresentar, porque, além de ter sido uma coisa que eu criei, né? E caso alguém esteja curioso, eu escrevi meio que um conto, em versos bem curto, e eu tive que explicar depois, relacionando com três textos, que a gente viu ao longo da disciplina, quais textos se encaixavam, e quais movimentos eu visualizava nessa obra que eu criei. E eu gostei bastante do resultado do meu texto, mandei pra algumas pessoas também, e eles gostaram. Então, quem sabe depois vocês não têm acesso a esse conto também. Não sei como eu compartilhar isso com vocês, mas quem sabe um dia, né? E agora eu tô, basicamente, bem mais livre do que eu poderia estar. E eu vou almoçar, e depois apresentar esse trabalho, e é isso. Focar no último que falta agora, e... Tá vindo, eu tô sentindo o cheirinho das férias. Eu só queria mostrar meu almoço mesmo, porque hoje eu tava afim de ser cozinheiro. Nossa, tô falando como se eu tivesse feito, sei lá, um carbonara. Mas é só rapidez mesmo, de um jeito mais chique. Que eu peguei elas, rechei cada um com um sabor. Essa daqui é de hummus com queijo. Essa daqui é de guacamole com cream cheese. E essa última é só guacamole, que é mais minimalista. Eu adorei um pouquinho elas, e elas ficaram assim, muito bonitas, sabe? Tô orgulhoso de mim. E porque não queimei, dessa vez deu certo. O abacate tava um pouco verde ainda. Tipo, não verde a cor. Tipo, verde maduro. Mas ficou gostoso, eu consegui consertar. E agora é laute, enquanto minha aula não começa. Gente! Parem tudo que vocês estão fazendo agora e me escutem. Façam o que eu mostrei. Mas especificamente a do meio. Rapidez, com um pouco de guacamole, recheio. Aí você coloca, com aquelas bisnagas de cream cheese, sabe? Coloca assim, um pouco no meio. Aí você fecha a rapidez, usa um palito pra ela não abrir. Coloca na frigideira, douro os dois lados. Galera, eu juro por tudo. Se eu soubesse que ia ficar tão gostoso, eu teria feito as três do mesmo jeito, do mesmo sabor. As outras duas estavam boas também, mas quando eu provei a com cream cheese e guacamole misturado, eu transcendi. Tô aqui dando uma dica que provavelmente é uma coisa que muita gente já deve ter feito, mas eu precisava expor isso. Porque, nossa, ficou muito bom. Nem parece que fui eu que fiz, parece que eu comprei. Finalmente esse momento chegou, que é o momento de encerrar esse vídeo. E junto com ele, encerrar a minha semana. Tá no final da sexta-feira, 8h10. Deu tudo certo na apresentação do trabalho. Ficou assim, tudo certo, eu não morri. A possibilidade de noção da minha sorte foi pro sorteio. Minha turma tem mais ou menos uns 30 alunos. Eu acho que são 30 na real. Eu fui o 28º a apresentar. Então eu tava assim, tendo um colapso nervoso. Querendo me apresentar logo e não chegar a minha vez nunca. E eu achando que eu ia morrer. Mas aí no final, finalmente, literalmente no final. Depois de 3 horas, eu acho, de aula foi isso. Eu tive a chance de apresentar a minha parte. E agora eu tô esperando sair a nota. Mas eu acho que eu fui bem na apresentação. Espero que dê tudo certo também. E é isso. Agora eu só tenho um trabalho pra fazer, que é pra terça-feira. E eu não vou esperar eu terminar ele pra gravar o vídeo. Porque senão, esse vídeo não ia ser postado nunca. Ia ficar muito longo. E também porque eu vou pra casa dos meus pais amanhã. Aí eu ia ficar mais ruim de continuar atualizando lá. Então eu preferi encerrar por aqui. Mas espero voltar dizendo que deu tudo certo com esse de terça-feira também. E que eu fiquei de férias semana que vem. É isso. Agora eu só quero fingir que eu não existo. Por pelo menos algumas horas. Porque eu sou merecedor também de um descanso. Até o próximo vídeo. Tchau.